Olha, eu estou aqui com alto comando do setor de eventos e feiras, né? É o nosso querido e estimado presidente do Conselho, Juan Pablo Adebera, presidente da UBRAF do Conselho, o Ladislau, presidente do CIND Eventos, o Armando, presidente da UBRAF e o Darcio Bertoco, presidente do CINDEPROM. Eu queria aqui, nós estamos nesse momento porque nós estamos no lançamento oficial do catálogo, é isso, não é, Juan? É, é um momento muito especial no qual temos a oportunidade de anunciar para nossos clientes, para nossos parceiros estratégicos e para todos aqueles que prestigiam nossos eventos, o calendário e a agenda de grandes feiras que estão acontecendo no Brasil em 2014. Ladislau, para o CIND Eventos isso é muito importante também? É muito importante para o setor porque isso é uma cadeia de empregos, né? Aumenta o emprego durante o próximo ano para funcionários todos. Isso é muito legal. E você passou a ser o móveis e utensílios, o cara que nunca mais vai estar longe de nós. Bom, Cacá, nem você, né? Fazemos parte desse imobiliário. O importante hoje, nós temos dois fatos de substancial magnitude aqui. O lançamento de uma pesquisa que estas entidades contrataram junto à FIP, para dar um dimensionamento econômico do impacto das feiras na cidade de São Paulo. Numa proporção que nós trazemos para essa cidade, injetamos na cidade por ano um número de 16 bilhões de reais. Ele é um número importante. Somos uma parte da economia viva da cidade e com uma representatividade numa cadeia muito extensa, de mão de obra extensiva. Nossa mão de obra no turismo, a mão de obra direta das montadoras e das empresas organizadoras e promotoras faz parte da riqueza da nossa cidade. O Darcio, o Sindiprom, dentro desse contexto, tem inúmeras possibilidades de poder promover mais e mais a empregabilidade do setor, não é? É, sem dúvida, né? Nós somamos com a Obraf e os Cinde Eventos, trabalhando em prol do setor, para que ele cresça e ele crescendo normalmente vai gerar novos empregos e novas perspectivas de trabalho em todos os setores que congregam as feiras de negócios em São Paulo. Então está aí um pedacinho do que foi o lançamento, que está sendo o lançamento do catálogo oficial da Obraf 2014. Muito obrigado aos senhores presidentes e a gente continua com mais novidades. Até já. Aguarde em breve Lançamento do Parque de la Vitória O seu evento em harmonia entre os animais e a natureza Nós estamos aqui no Holiday Inn, parque em Imbi, um lugar que recebe anualmente muitos visitantes de feiras. E numa iniciativa muito legal, o Flávio, gerente-geral aqui do Holiday Inn, está promovendo um festival gastronômico que vai ter, todo mês vai ter uma coisa diferente. Hoje você está recebendo a República Dominicana, é isso? É, hoje nós estamos recebendo a República Dominicana. O festival a gente está fazendo em parceria com a Secretaria Comercial da República Dominicana. Trouxemos um chefe de Santo Domingo e estamos criando aqui um ambiente dominicano, aquele ambiente festivo, alegre. E aí é uma iniciativa legal porque você tem hotéis no mundo inteiro, não é? É, nós temos hotéis no mundo inteiro. A rede tem mais de 4.500 hotéis no mundo inteiro. E esta é uma iniciativa que vai se repetir a cada mês. Portugueses, espanhóis, cada mês uma coisa. Cada mês nós vamos trazer um tema diferente de gastronomia para fazermos. Já nos finais de semana a gente já tem uma gastronomia diferenciada, que é a típica brasileira, que é feijoada ao sábado com samba e domingo caseiro, com comida caseira e chorinho. Vamos dar lá. Obrigado, Flavio. Muitíssimo obrigado. Continuamos. Até já. Olha, uma iniciativa muito interessante. Nós vamos ter o primeiro Alto Premium. É um evento que vai ser no Jockey Club, a fronte 360 e o presidente da Cada Cor. Esse é o processo, não é? Isso. Olha, a Casa Cor, a gente estava sempre querendo procurar aliar o design, a elegância e o luxo, né? A tendência é o mundo automobilístico. Então, com a ideia que o Flavio nos trouxe com esse evento, olha, casou perfeitamente dentro da estratégia do Grupo Casa Cor. E por isso que a gente resolveu embarcar nesse evento e tenho certeza que é um evento que veio para ficar para a cidade de São Paulo. Você que já tem o DNA de automóvel, né? Porque sempre a gente se vê com a história do automóvel. É uma iniciativa muito bacana isso. É, com certeza. A nossa história, desde 2008, participando do Salão do Automóvel, lançamento de carros, tudo. A gente sentiu aí que havia aí essa oportunidade de São Paulo receber um evento como esse, né? Hoje, lá fora, né? Existe o Salão do Automóvel e existe o Salão para carros de luxo apenas, né? E que, na verdade, é diferente. Não é um salão, né? É uma exposição. Exatamente. Então, até perguntam para mim, ah, é um salão, né? Eu falo que até que não é um salão. É uma exposição, a gente tem mais entretenimento, a gente tem gastronomia, a gente tem a essência, o design da Casa Cor. Eu acho que até quando o Ângelo exagera, a gente deu um insight e toda a expertise, né? Toda essa experiência que a gente pôde ter para a convivência da equipe do Ângelo, dele próprio. Que a gente fez uma imersão, né? De poder estar esse tempo todo dentro da Casa Cor. Eu acho que aí sim a gente pôde fazer, planejar esse evento com diferenciais, para ele realmente acontecer. E a gente poder estar lançando ele aqui hoje, já com três, quatro grandes marcas de porte fechado. Que deu toda essa sustentação para o projeto acontecer. A data é definida já? Sim, nós começamos 18 de novembro até 4 de dezembro. De? 18 de novembro a 4 de dezembro. Agora? Agora, já. Então nós estamos pertinho, vocês não podem perder. E nós vamos estar lá para gravar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Dilma. Continuamos, até já. Olha, o Brasil realmente vem se destacando neste cenário de feiras internacionalmente. Não é à toa que a Deutsche Messe, representada aqui pelo seu vice-presidente Gotts Dormann, acabou de adquirir 50%, ou seja, com a integralidade, assim, da Hannover Messe aqui no Brasil, muito bem representada pelo Constantino. Antes, mas nada, Constantino, gostaria que você contasse um pouquinho o que representa essa parceria. É, isso é um incremento de negócios. O nosso objetivo é exatamente ampliar a participação da feira de Hannover aqui no Brasil, trazendo produtos da Alemanha para cá e realizando feiras aqui. Hoje nós temos sete feiras sendo realizadas no Brasil e a ideia é, nos próximos anos, trazer mais três novos produtos. Sempre dentro da linha, trazer a feira que já existe para o Brasil e adaptá-la ao mercado brasileiro e torná-la um produto adequado às necessidades dos europeus e também internacionalidade para os brasileiros. A linguagem fica muito mais fácil, né? O que muda na questão administrativa agora, que é uma empresa alemã, integral? Não, não muda nada porque a equipe é a mesma, os endereços são os mesmos, o telefone é o mesmo, enfim, tudo vai continuar dentro da continuidade, porque a feira é um investimento de dois, três anos, quatro ou cinco edições para consolidar. Ingot, o que você espera do mercado brasileiro? Bem, nós pensamos que o Brasil vai ver mais crescimento nos próximos anos. Eu quero dizer, o Brasil se desenvolveu muito rápido nos últimos anos, e nós pensamos que nossos clientes, não só os clientes alemães, mas os clientes de todo o mundo, devem estar muito interessados em estar no Brasil nos próximos anos. Então, o Brasil é muito interessante, é emocionante, na verdade. Parabéns, parabéns, olha, e sucesso, contem com o Feiras Negócios, então, para a gente registrar as feiras. Mais de 20 anos já, né? Estamos juntos, é isso aí, a gente continua. Olha, a gente vem falando tanto em empreendedorismo, em sair da zona de conforto, ou usar, assumir riscos, e nós temos um caso dentro de casa, literalmente. Para quem não conhece, essa pessoa que está aí gravando essa matéria agora, o senhor Davi Hipólito, que está conosco há mais de 20 anos, há 22 anos, no Feiras Negócios, tem aqui, olha, o seu filho Anderson e o Juninho, o sobrinho dele, que estão empreendendo, isso mesmo, abrindo um negócio. Anderson, eu queria que vocês contassem, a Tom Esportes é um sonho, né, que se concretizou, mas o seu pai me contou a história, eu achei muito bacana, e por isso que a gente está aqui. Conta um pouquinho dessa trajetória, você começou vendendo os calçados pelo Facebook, é isso? Exatamente, foi assim, é, antes de uma nada, isso daí eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui, e assim, começou com, como, assim, eu fui comprar um tênis, aí achei barato, comecei a, aí peguei um outro para vender, peguei o outro para vender, e ele também, meu primo, também trabalhando com tênis, né, viu essa possibilidade, que tinha uma certa carência na região, o pessoal começou a curtir muito, e começou a cobrar, né, então a gente não tinha essa dimensão, de quanto que, de quanto a procura, então teve muita procura, isso que fez a gente começar a correr atrás para poder, a estar abrindo a loja. Legal, e vocês estão em um lugar super bem localizado aqui, né, no Taboão, né? Sim, exatamente, o local é muito de fácil acesso, é um local onde nós estamos dentro do mercado Rua de Rafa, nós estamos próximo a um condomínio, Vale dos Pinheiros, assim, então nós estamos muito bem localizados, isso fez a diferença na escolha do ponto também. Olha, é uma história, então, para inspirar você também, que tudo é possível, se você tem vontade, e se você batalha aí, ó, transpira bastante, falam que é 1% inspiração e 99% transpiração, e eu sei que vocês têm muita garra aí, é faca na caveira, e a gente, voltaremos aqui para mostrar ainda o sucesso da Tom Esportes, parabéns e sucesso, viu? Muito obrigado, a Tom Esportes agradece. Certo, obrigada. Obrigado, só temos a agradecer, e contamos, né, com a presença de todos, e a Tom Esportes chegou para ficar, com certeza. É isso aí, olha, vem aqui, vem aqui na Tom Esportes, calçados, tênis, tudo voltado para o mundo do esporte, você tem que cuidar da sua saúde, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, por hoje é só, mas lá no nosso site, além de continuar navegando pelo mundo dos eventos, você conhece a agenda de eventos que acontecerá este mês aqui em São Paulo e em todo o Brasil. E de quebra, pode assistir a esta e outras edições do programa, conhecer as notícias do setor, enfim, acessa lá, feirasenegócios.com.br. Uma boa semana e até o próximo programa oficial das feiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho